Olá, meu nome é Neudênia Lucas, eu trabalho na Polibras há 12 anos. O grande desafio da Polibras foi trazer para dentro de casa um sistema confiável e que o próprio diretor pudesse estar acompanhando todos os resultados sem precisar de ter uma terceira pessoa para fazer essa transferência de dados, de informações. Hoje nós usamos o Fortes Pessoal para a questão de admissão. Meu sistema é integrado também com o Fortes RH, então ficou uma parceria muito boa, porque é uma transmissão de dados seguro vindo do Fortes RH. Eu importando dentro do Fortes Pessoal, ficou uma ferramenta dinâmica, de fácil acesso, de fácil entendimento. O ganho que a Fortes me trouxe hoje é o ganho de tempo. Ele tem uma grande disponibilidade de materiais e quando me surgem dúvidas, eu recorro muitas vezes aos materiais, que eles são bem didáticos. Para mim, o Fortes hoje é um sistema em que eu não abro mão de trabalhar. E aí Seja bem. Obrigado.